Saudações, vamos começar mais uma partida de Hit Pedal 3D Metal Parte de seleção das cartas de garagem, vamos ver aqui Essa daqui é ruim, essa daqui... A de vácuo nessa pista aqui não é tão ruim Mas eu acho que eu vou pegar essa daqui Segunda rodada de cartas, o aviador pegou outras duas rodas Essa daqui não é ruim não Já que eu não estou querendo pegar de vácuo Essa daqui pode ser uma boa Essa daqui pode ser uma boa Beleza, vamos lá Sou terceiro então Eu vou aproveitar e usar essa carta aqui Se eu usar com essa daqui o máximo que eu faço é 14 Fazer só isso mesmo, contando um pouquinho de sorte Vamos dar Hit Isso aí, vamos ver o que vai dar no símbolo, deu 12 Deu 4 mesmo Eu tenho um André ali, não, tá só 3 jogador sem lenda, nem reparei que eu tinha André Nossa, é a primeira vez que eu jogo assim Que interessante Já que eu vi em 4, já tenho 4 na mão Então é só passar Vamos ver quantos? 3 Passar E um Skart Então vamos lá, vou mandar 2 e 2 aqui Vou mandar 4 mesmo Prontinho Vou mandar 4 Vou mandar 3 o carinho Aqui ele me dá vácuo Vai começar a complicar aqui E um Skart Mesmo E um Skart 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 Beleza Que complicou, né? Então vou pegar as primeiras marchas aqui mesmo Que não Tem como jogar isso aqui E um Skart E um Skart E um Skart E um Skart Que eu arriscar não passar da curva Então não vou escarar Vou jogar essa aqui Olha ali, o azul realmente andou só 1 E um Skart 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 E vamos ver se vem um Zoom lá, né? Bem, agora vamos fazer um pouquinho de conta O verde Vai passar da curva E tem que andar 6 Se ele andando 6 Ele vai pagar 3 Aquecimento Ele só tem 2 E vamos olhar se ele já misturou um monte Ele não misturou um monte Então ele não tem nenhum aquecimento não Então ele não vai andar Ele vai andar 5 Ele vai andar 5 no máximo Então eu vou andar 5 também Daí eu pego o vácuo dele E passo da curva Esse aí mesmo Ele acabou andando 4 Tentando achar que eu podia andar 1 a mais, né? Mas pra mim É tranquilo Peguei o vácuo Vácuo 2 de aquecimento Fico só com 1 Então eu vou descartar esse 1 aqui Beleza, agora você tem que chegar lá na pontinha Esse aqui é um 3 Então 10 tá bom Depois eu vou conseguir fazer ele em 2ª marcha cru Nenhum descart É bom começar a vir uns hit na móvel É isso aí, vamos fazer o básico Vamos andar 3 aqui mesmo Vamos criar agora Vamos descartar esse 1 aí Aqui eu não quero mais esse 1 não Será que ele é bom, né? 3, 6, 7 Não quero mais esse 1 não Não quero mais esse 1 não Não quero mais esse 1 não Não quero não Beleza, aqui vamos ter que andar 6 mesmo Se tivesse vindo, achando que eu ia andar 7 com o hit na mão eu esfriava Não consegui pegar 3, mas vou parar aqui mesmo então. Movendo 6, não vou... Nenhum discard. Isso aí aqui é 4. Vou andar 4, vou gastar essa minha carta aqui só pra mandar o 4. Não vou arriscar nada. Vou parar aqui mesmo. É um discard, né? Tudo carta boa. Esse aí, o verdinho com bastante aquecimento e boas cartas conseguiu passando a curva também. Então, já que eu tenho 4, 8. 10, 12, 16. É, é 16 que eu vou andar aqui. Só isso. Só vou se livrar desse jeito mesmo. Eu poderia andar assim. Não, eu vou andar assim mesmo. Se eu tiver sorte, eu mando 20. Se eu tiver azar, eu mando 18. Pode ser assim também, né? Se eu tiver sorte, eu mando 21. Se eu tiver azar, eu mando 17. Vamos lá. Vou colocar o intermediário, 19. Vamos lá. Vamos utilizar uma. Vamos passar e não vamos descartar. Meus 2 hit agora, só misturar Problema né, tem que fazer a terceira marcha, eu sempre esqueço disso Sorte que eu tenho um hit pra fazer a segunda marcha Só que segunda marcha é 4 que eu tenho que andar Rodei É isso daí, como eu disse, eu vou ter que arriscar Atirar um 2 ou um aqui com essa carta É a minha única chance de não rodar Vamos lá, 3, rodei Eu não tenho esse pra pagar Ah, tem que ser que eu vou esfriar Nossa, eu esqueci completamente que eu ia esfriar uma carta Eu arrisquei andar um mais que podia ser um 4 Brincadeira, essa foi o Rubem Mas dei sorte, ufa Aqui vamos fazer o básico, vamos parar bem na frente da curva Um 5 Andando 5 Se eu ando mais 1, essa é muito importante Passar É que eu queria andar 4 Mas não tem como, vou ter que andar 3 É isso mesmo Isso mesmo Expiar Passar Segurando essas cartas, tô arriscando as minhas As minhas cartas abaixo Aqui O meu hit ainda tá no baralho Andar um 5 Aqui mesmo Aqui Ele não vai ir Ele vai andar 4 Agora a minha situação fica pior que a dele Sem aquecimento Não veio pra esfriar nessa Não veio o que dá É que agora É que agora eu tô na frente Vou parar lá mesmo De esfriar 1 E esfriar 1 Depois eu consigo andar a primeira marcha Size feia, size 3 Comprar as 3 Comprar as 3 cards a monte É uma a mais Pra 4 eu vou misturar então Esse aí o azul não conseguiu ter um bom rendimento aqui então Eu vou andar o quê aqui agora hein Complicou hein 1 Não veio o esfriamento Esse naquecimento na mão Meu irmão barra de boa Vou mandar 3 Aqui Vem fazer graça Vamos lá Passar 1 2 3 4 5 6 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem que dar 6 Se fosse esfriando mais 1 Que legal Vou descartar essa porque tem que vir um 2 na mão Isso aí, oh, 2 aqui, senão Deu certo porque eu tenho 3 mais 3, 6 e vou esfriar um 2 Perfeito Vamos lá, estou selecionando a 6 Estou vendo os 6 espaços Desfriando 2 Passar nenhum descart Vamos para a grande reta de chegada Com as 4 cartas, vou apagar o aquecimento E tchau para todo mundo 20 espaços Desestressa Passar E mais uma vitória Essa é a partida se encerrando Mais uma 2 em segundo e verde em terceiro Então a partir daqui eu cometi um erro drástico ali naquela hora que eu joguei em estresse Para arriscar um 2, Seneca não precisava, tinha um 3 na mão Fiquei tendo sorte e veio um 3 Mas o cara está querendo chegar e dar duas voltas aqui agora o verde Encerrado Mais uma vitória, 3 jogador só, sem lenda, nunca tinha jogado Passando bastante hate, né? Comecei sempre, você ganha um monte de hate Por aí, até a próxima, tchau Até a próxima, tchau E aí E aí